Preparamos um solteirinho aqui hoje, muito bom. Tem solteiro? Pelo amor de Deus, faz assim com a mão. Alguns, um pouquinho, hein? Esse aqui hoje eu preparei, porque tem gente que fala assim, né? Tá encalhada, já passou dos 20, tá chegando aos 25, tá encalhada. Chegou aos 25, então fala que vai ficar patitinho. Quando alguém falar assim, você tá encalhada, fala, não tô implorada em Cristo. Esperando o Senhor, pelo amor de Deus. Estou esperando a pessoa certa. E se a pessoa certa não vir, Cristo é a pessoa certa pra mim. Não tenha pressa pra não fazer besteira. E eu quero falar de 10 dicas pra você fugir da pessoa errada. Do homem errado. Vamos falar de homem. Hoje eu vou falar mais com as meninas. Fugir do homem errado. Ou também da mulher, mas mais do homem. A primeira coisa que eu sempre falo é, se não tiver a mesma fé que você, não pode. Não se ponha debaixo de julgo desigual. 2 Coríntios 6, 14 ao 17 fala sobre isso. Que comunhão tem luz com trevas? Que comunhão que tem? Deus e benial, que comunhão tem o fiel com o infiel? Não pode ter fé dividida. Tem que ter a mesma fé. É cristão? Tem que casar com o cristão. Porque senão, esse julgo vai ser desigual. E se agora vai dar problema, depois de casar vai dar muito mais problema. E é mais fácil você se desviar do que ele vir da luz. Porque os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Isso está escrito na palavra de Deus. A segunda coisa é que não se pode, enquanto se conhece ou se namora, não se pode casar com um homem mentiroso. E mentira, não que não exista mulher mentirosa, mas normalmente são os homens que são mentirosos. Por quê? Porque João 8, 44 fala que quem é o pai da mentira? Como é que vai casar com o filho do diabo? Não, ele tem que casar com o filho de Deus. Não pode casar com o mentiroso. Terceiro, o homem que não pode e que as pessoas erram, mesmo que seja cristão. O homem top. Vamos dizer que é o pregador da palavra. O pastorzão, novinho, bonito e aquele que prega tudo. Ih, se interessou por mim, estou feita. O problema do top é que a palavra de Deus fala em Efésios. Efésios, capítulo 5, 25, que o homem deve amar a sua mulher como Cristo amou a igreja. E por ela, Jesus se entregou. Por amor. E como é que o homem top vai te amar nesse nível? Normalmente ele ama ele mesmo. Porque ele é o top, ele é o cara. Ele se ama. Não, não serve. Porque não vai te amar no nível que a Bíblia pede para que ele te ama. Fuja das pessoas top. Fuja. Que seja top junto com você e cresça junto com você. Um lá em cima e o outro lá embaixo tem algo errado. Deus não ia fazer isso com ninguém. Tem algo errado aí. Mas um tipo de homem ou mulher que se deve fugir. O irresponsável. Não tem responsabilidade. Não tem consciência com o dinheiro. Deus não tolera desperdício. Gastão. Não pensa no futuro. Pega emprestado e não paga. Recebe tudo de mão beijada da mãe e do pai. Depois não vai conseguir trabalhar e arcar com a família. Ou dá um jeitinho aqui, um jeitinho ali e fala que está tudo bem, que Deus perdoa. Já é mau caráter. O que Provérbios 31, 27 fala? Que o homem que é irresponsável a mulher, ele não pode comer o pão da preguiça. Porque se você casar com um homem que ele soube, você vai morrer de fome. Você vai morrer de fome e o pior, vai ter que sustentar ele e a família. Então não pode. Tem que prestar atenção nisso. Trabalho. Porque homem tem que trabalhar. Eu falo assim, boniteza de homem e vergonha na cara. Caráter, respeito. Essa é a boniteza do homem. Vergonha na cara. Viu, meninas? Não cai aí na coisa do bonitinho, não. O bonitinho que te ama, que isso, que aquilo. O jeitinho ali, todo assim, cordial, soridente, falador. Trabalhar com a pão é lembrou-me a você. Então esse aí vai te dar trabalho. Esquece ele. Homem com vícios. Primeiro, por causa da forma de Deus, né? Álcool, jogo, drogas ou qualquer tipo de vício. Vício é algo repetitivo que não causa dano só à pessoa, mas quem está do lado também. Então se essa pessoa tem algum tipo de vício, não dá. Primeiro, Coríntios 6, verso 12, fala que todas as coisas me são lícitas, mas todas as coisas me são lícitas. Mas em todas me edificam. Não vai te edificar? Então pula fora. Porque aquilo que não vai te edificar vai sobrevisa, vai te destruir. Não vai destruir sua pessoa, vai destruir você. Você vai ser aquela do lado que vai sofrer mais. O que é praticado repetitivo, ele faz as pessoas do lado sofrerem. Muito mais do que quem está dentro. Então você não queira ser essa pessoa do lado. Porque no começo te engano. Depois, cresce. Também não pode dar asa para homem oportunista. Como assim? Não para emprego nenhum. Adora um bocadinho desonesto. Não perde oportunidade, mesmo que seja ilícita. Esse, sem chance. Esse não tem nada a ver com Cristo. Esse é desonesto. Ou mesmo aquele que é oportunista. Eu quero uma oportunidade de você para você me sustentar. Eu quero uma oportunidade de você para ir para a sua casa, para morar lá. Eu quero uma oportunidade com você para desfrutar daquilo que você já tem. A Bíblia fala que, primeiro que digo, de não obrer do seu salário. E aquele que não trabalhar também não coma. Ué, está escrito? Aquele que não trabalhar também não coma. Está escrito? Você viu que tem salão de cestes. 3, verso 10. Provérbios 20 e 23 também fala isso. Sobre desonestidade. Isso é desonesto. Isso não é certo. Deus abomina peso diferente. Balança enganadora. Deus abomina esse tipo de coisa. Se Deus abomina, odeia. Eu também odeio. Não é alguém para estar perto de mim. Mas nem só para morar. Nem para dar a amizade. Ouve em ciumento. Eita, peguei na veia de muitos. Não caso com o homem de ciumento. Por quê? Porque a única pessoa que pode ter ciúme de você é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus. As obras da carne. Gálatas 5, verso 19. O Espírito Santo de Deus fala das obras da carne. E uma das obras é o ciúme. Iras, pelejas, dissecções, glutonarias. Ciúmes. Ciúmes. É uma das obras da carne. Porque o ciúme é algo que não é natural. É desequilibrado. E você ter alguém desequilibrado perto de você, isso vai causar problema. Problema. Porque o correto, Jesus, é equilibrado. Nós devemos ter equilibrado. Então, você vai ser perseguida. Então, esse aumento sem motivo, destaque. Não pode. Não, não. Homem explosivo. Ou mulher também, viu? Porque a pessoa só não tem mulher também. Por quê? Porque qualquer coisinha explode. Tudo perde a paciência. Eu não tenho paciência. Tolerância zero comigo. Ele também vai explodir com você. Menos no amor, mais depois de casar. E depois de casar, vai ser insuportável. Primeiro, são agressões verbais. Vai sofrer psicologicamente. E se você for uma pessoa que reage, piorou. Vai ser fisicamente. Vai ser fisicamente. A ira, às vezes, é inevitável. Mas, ela tem um tempo pequeno. Não se pode pôr o sol debaixo da nossa ira. Iraibus e não pequenes. Né? E isso tem que ser acidente. Não pode ser coisa de todos os dias. E mesmo assim, tudo aquilo que não podemos dominar, não é de Deus. Porque Deus nos deu domínio próprio. Então, saem dessas pessoas. Também tem outro por aí. Um homem que não é homem. Como assim, um homem que não é homem? Isso é muito natural agora. Um homem que é criança. Tá casado. Ou tá namorando, vai pro videogame. Tá namorando, vai pro pima. O que é isso? Você é casado mesmo? Você tem uma família? Você tem obrigação? Você é homem da casa? Por quê? Porque ele não vai arcar com as responsabilidades. Ele quer ser criança. Não dá pra casar com uma criança. Você precisa de um homem que te ampare. Que seja pronto e seguro. E a última coisa. Não se case com um homem orgulhoso, arrogante. Porque ao tiro, ele vai te humilhar. Ele vai menosprezar suas habilidades. Ele vai rebaixar você. Porque essa é a natureza do orgulhoso. Essa é a natureza do homem arrogante. Ele vai te humilhar na primeira oportunidade. Que ele se sentia ofendido ou menosprezado. Ele vai te humilhar. Ele vai te rebaixar. E com palavras. E é sutil, porque ele sabe fazer isso. Tudo isso precisa ser observado antes de casar. Porque depois que casou, engorda. E agora. Amém? Então, se não engorda.